Fogo Morto de José Lins do Rego. Estamos na terceira parte do livro, parte chamada O Capitão Vitorino. Esse é o primeiro capítulo dessa parte. Numa noite de escuro, Antônio Silvino atacou o pilar. Não houve resistência nenhuma. A guarda da cadeia correra aos primeiros tiros e os poucos soldados do destacamento ganharam o mato às primeiras notícias do assalto. Os cangaceiros soltaram os presos, cortaram os fios do telégrafo da estrada de ferro e foram à casa do prefeito Napoleão para arrasá-lo. O comendador não estava no pilar, mas Dona Inês, a sua mulher, recebeu-os com uma coragem de espantar. O Capitão Antônio Silvino pediu as chaves do cofre e ela, com o maior sangue frio, foi lhe dizendo que tudo que era de chaves de responsabilidade estava com o marido. O cangaceiro ameaçou de botar fogo no estabelecimento e Dona Inês não se mostrara atemorizada. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos, de olhos vivos. Fizesse ele o que bem quisesse. E ficou na sala de visita, tranquila, muda, enquanto os homens mexiam nos quartos, furavam os colchões atrás do dinheiro do velho Napoleão. Havia dois caixões cheios de níqueis, de moedas de cruzados, de tostões. O cofre, num canto da casa, enraivecia o Capitão Antônio Silvino. Ameaçou a mulher, mandava-lhe passar o couro. E ela, muito calma, só dizia que nada podia fazer. Era uma mulher fraca, não tinha jeito para se defender. O povo estava à porta da loja, esperando os acontecimentos. As luzes do sobrado do prefeito enchiam a casa, como em noite de festa. Depois o Capitão Antônio Silvino baixou para a casa de comércio, abriu as portas largas e mandou que todos entrassem. Ia dar tudo o que era do comendador aos pobres. Foi uma festa. Peças de fazenda, carretéis de linha, chapéus, mantas de carne, sacos de farinha, latas de quiroxene, fogos do ar. Candeiros, tudo distribuído, como por encanto. Mas para a tarde o Capitão chegou à varanda do sobrado e gritou. Podem encher a barriga. Esse ladrão que fugiu me mandou denunciar ao governo. Agora estou dando um ensino nesse cachorro. E em seguida mandou sacudir os dois caixões de níqueis no meio da rua. O povo caiu em cima das moedas como galinha em milho de terreiro. O sobrado todo iluminado era, na noite escura, como de um conto de fadas. Dona Inês, lá dentro, sentada num grande sofá, parecia que não era senhor de todos aqueles bens que se consumiam à toa. De madrugada, o cangaceiro saiu com o seu grupo. Então, quando se viu livre da pressão, a velha, como água que rompesse um balde de açude, caiu num pranto desesperado, em soluços que enchiam a rua de pena. O povo ainda catava os níqueis pela areia. Havia mulheres de peneira, como se estivesse pescando de gererê. Gererê lembra-se aquela redinha de mão, uma rede de mão que você coloca na água para trazer os peixinhos. Como se fosse uma peneira, né? Um silêncio de morte caiu sobre a vila. E, é claro, a ideia é que se você tem um... Imagine, você tem um baú cheio de moedas, você joga no chão, tem todo aquele monte de gente pisando. Então, muita gente pega as moedas por cima, é claro, mas muitas moedas ficam no meio da poeira ali, né? No meio da areia. Por isso, pescada e gererê. Um silêncio de morte caiu sobre a vila. A cadeia de portas escancaradas. O delegado José Medeiros havia sido agredido por um dos cabros. O juiz municipal, o doutor Samuel, se escondera na casa do padre. A madrugada chegou para um pilar deserto, desculpe, desperto, com os pobres, com as mercadorias do rico da terra. Como uma fartura que viesse do céu. O capitão Antônio Silvino sabia agradar. Todos o tinham na conta de pai dos pobres. O mestre José Amaro só viera a saber do acontecimento com o sol alto. Passara pela sua porta um cargueiro de São Miguel que lhe contara tudo. Os cangaceiros tinham arrasado o comércio da vila. Havia gente de barriga cheia no pilar. O povo tirara o pé da lana. Há uma semana que tinha sido posto para fora de sua casa pelo senhor de engenho. A mulher fora passar uns dias na casa do compadre Vitorino. E nunca em sua vida se vira tão só, tão separado do mundo. Se não fosse o negro passarinho que estava dormindo em sua casa, não teria com quem trocar uma palavra. Deixara os trabalhos e só fazia imaginar como iria se arranjar neste mundo. A princípio pensou que fosse fácil abandonar aquela casa. Nunca sentira por aquele pedaço de terra o que agora estava sentindo. Viu que era duro abandonar aquela besteira que via todos os dias como coisa sem importância. O pé de pitomba, as tolceiras de bogaris, aqueles cardeiros de flores encarnadas, o chiqueiro dos porcos, a estrada coberta de cajazeiras. Tudo teria que deixar. Tudo estaria perdido para ele. Alípio lhe dera aquele conselho. Manuel de Úrsula lhe falara em direito. Direito de pobre. Não podia haver direito de pobre. Na rede, deitado, sem coragem de botar os pés para fora de casa, era como se estivesse numa cadeia, preso, domado por um poder que não venceria. Se saísse de casa, veria os meninos correndo, as mulheres fechando as portas, com medo de sua cara. Era ali que a sua mágoa mais o feria. Sabia que Siná não queria mais vê-lo. Aquilo de ir passar dias na casa da comadre era desculpa, vontade de viver separada de um marido que ela odiava. Toda razão estava com ele. Não tinha razão a sua mulher, não tinha razão o senhor de engenho. Todos eram contra ele. Aqueles meninos, aquelas mulheres, aquele coronel Lula, todos do mundo que o cercavam eram grades de ferro que o prendiam, que faziam de um homem trabalhador, como ele, um monstro, um perigo, um criminoso. A filha se fora. Pensava que Siná voltasse às boas, mas enganara-se. Estava só no mundo. Mais só que José Passarinho. E não tinha saúde para ganhar pela terra afora e fugir de todos. Lobisomem. Seria que os homens, as mulheres, o tomavam por um filho do diabo, por uma calamidade? José Passarinho, dentro de casa, lhe parecia agora outro homem. Há muito que o negro não bebia. Era ali em sua casa quem lhe cozinhava o feijão, quem lhe fazia as coisas. Era um bom negro. Via o sujo, de pés cambados. Cambados quer dizer tortos, né? Pode ser tanto torto, como pode ser bichento, né? Cheio de bicho de pé. Aqui os dois poderiam se encaixar, né? Via o sujo, de pés cambados, de olhar quase morto. E mesmo assim o julgara mais feliz do que ele. Não tinha aquela desgraça de sentir-se olhado pelos outros como um homem com o diabo no corpo. Por que seria ele o escolhido para isto? Era tão de sua casa, era tão do trabalho e até a sua mulher temia-o, corria dele. O que existiria em sua cara que metesse pavor aos meninos, às mulheres? Os cachorros latiam para ele, latiam para todos os estranhos. José Passarinho, quando ficava na cozinha, cantava baixo aquelas histórias que desde menino ele ouvia. Os cantos tristes, as mágoas de amores, as dolencias, tão do coração do povo. O mestre José Amaro voltava à infância de Goiânia. Lembrava-se daquela cantilha que Passarinho repetia tantas vezes com a voz baixa, em tom de dor, de sofrimento. Senhora, botai a mesa, a mesa sempre está posta. Para a vossa senhoria, sentaram-se ambos os dois, nenhum nem outro comia. Que as lágrimas eram tantas que pela toalha corriam. Senhora, fazei-me a cama, a cama sempre está feita, para a vossa senhoria. Deitaram ambos os dois, nenhum nem outro dormia. Que as lágrimas eram tantas que pela cama escorriam. Mataram a mulher do conde para que a filha do rei da Hungria se casasse. Muito sangue se derramaria para que a filha do rei tivesse o marido que ela quisesse. A voz de Passarinho levava o mestre para os dias de Goiânia, a vida boa da rua, da casa bem perto da matriz. Tudo se acabara com o pai na cadeia, com o crime de seu pai numa feira. Tudo se passara como um relâmpago. Um homem aparecera para comprar uma cela, e conversa vem, e conversa vai, saíra abrindo. A morte do sujeito de Cariri, homem que metia medo a todo mundo. O seu pai contara com a proteção de grandes da terra, mas quando ficou livre não quisera mais parar naquela cidade. Nunca mais seria o mesmo. Deixara tudo para ser somente um celeiro de beira de estrada, morador de engenho, com aquela fama de assassino nas costas. Fizera aquela casa. Tivera filhos que foram para outras terras. Só ele ficara para ser aquilo que era agora. Homem odiado por todos. Fazendo medo aos meninos. Assombrando as mulheres. Odiado por sua esposa. A filha nas grades de um asilo. E para desgraça maior, posto para fora da casa que o seu pai fizera, somente porque um negro ordinário fora inventar mentiras para um senhor de engenho de miolo mole. O mestre José Amaro, desde aquela tarde em que estivera no Santa Fé, que não podia pregar os olhos. Não tinha sono. A dor que lhe partira o coração com a saída da filha para a tamarineira, fizera-o chorar. Chorar como aquele conde da cantoria de José Passarinho. Um homem como ele, chorando como um menino. A Lípoli dissera para não sair do engenho. Havia o capitão Silvino. O cego Torquato já estava na cadeia do Mojeiro, apanhando como um boi ladrão. O tenente Maurício não tinha dó de ninguém. Fora por isso que a notícia do ataque ao Pilar dera ao mestre José Amaro uma satisfação sem igual. Um grande da vila ficara arrasado com a força do homem que não respeitava a grandeza de ninguém. José Passarinho voltara da rua com mais notícias. A mulher do velho Napoleão caíra de cama com febre e diziam que estava à morte. Fora tudo de raiva. Dona Inês era senhora de muito orgulho. Chegaram uma tropa para castigar o povo que ficara com as mercadorias do comendador. O delegado José Medeiros estava prendendo gente sem parar. O cipó de boi ia cantar no lombo do povo. Todos pagariam. A justiça do governo era sempre assim, daquele jeito. Todos pagariam. O capitão tinha força para botar as coisas nos seus lugares. Bem que Lípoli dizia. Bem que Torquato lhe contava. Todos eles tinham a certeza na força invencível do chefe. Aquele José Medeiros pagaria na certa. O capitão, quando voltasse, daria uma lição naquele miserável. Prenderam o povo por quê? Que fizeram os pobres? Passarinho lhe disseram que os cangaceiros respeitavam as famílias. O capitão aparecera na varanda do sobrado com o peito cheio de medalhas. Parecia um príncipe. O povo gostava do homem. Soltava os presos, dava de comer aos infelizes. E o tenente Maurício, por onde passava, era como um pé de vento. Assombrando os homens como aquele oficial do quatorze, dos tempos do quebraquilos. Aquele de quem a sua mãe lhe falava como de um enviado do demônio. Ela lhe contava dos coletes de couro, das surras, que o quatorze dera por onde passava. Era assim aquele governo. Era assim com tudo que tocava aos pequenos. Aquele lula de Holanda, sem que nem mais, mandava que ele se fosse de uma casa que o seu pai levantara. Anos e anos perdidos. E Manuel de Úrsula vinha lhe falar em dinheiro. Pobre não tinha direito. Desculpe, vinha lhe falar em direito. Pobre não tinha direito. Quem sabia dar direito aos pobres era o capitão. Era jesuíno brilhante. Era o cangaço que vingava, que arrasava um safado como Quimca Napoleão. Só lastimava que não lhe tivesse arrombado o cofre. Depois que o passarinho saiu para a vazante, bateu gente na sua porta e quase que caiu para trás quando viu o cego torquato com o guia. Mandou que eles entrassem e foi fechar a porta da frente. Tchau. Tchau.